É a Cyber Day Sodimac, uma semana inteira de oportunidades para você reformar a sua casa com preços incríveis e uma super economia. São pisos, porcelanatos, revestimentos, pisos vinílicos e laminados, grandes formatos, vários tamanhos e texturas. E tudo com preço baixo garantido. São mais de 4 milhões de metros quadrados de pisos e revestimentos te esperando. Aproveite e contrate a mão de obra para instalação com garantia Sodimac na loja, no site ou no app.